O Divan era um zagueiro, zagueiro, inclusive, acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que falou que eu gosto de zagueiro, zagueiro, e eu gosto de camisa de goleiro, de goleiro, né? Vem essa camisa do Vila 2008, pênalti, muito bacaninha, o Vila nesse ano usou a camisa que era o modelo babador, tinha um grande, isso aqui, vocês estão vendo pequeno, eles vinham até aqui no meio, o Túlio fez muito sucesso usando essa camisa. E o Vila é uma das camisas de goleiro mais bem feitas que eu já vi. Aqui nós temos alguns detalhes aqui em vinil, é tipo um emborrachado, não sei se é vinil, mas de todo jeito ele arranha, quer dizer, ele gruda, isso aqui é para que a bola não o escape do goleiro. Foi uma bela campanha que o Vila fez, quase chegou na Série A, não sei se foi nesse ano, se foi novo. Às vezes essa tecnologia aqui ajudou. Aqui também na manga, nós temos cabina de manga comprida. E outra coisa que eu adoro, eu amo, é isso aqui, eu vou virar ela e aí a gente vê melhor. Só falando escudo normal aqui, relevo normal, tchau, tchau, detalhes em vermelho que só valorizam o cinza, aqui atrás desnecessário estando em Vila Nova, mas o número em vinil, pênalti, veja, a manga. Olha, essa manga acolchoada, que é uma manga de goleiro. E aqui na lateral, essa camisa também tem toda acolchoada, toda acolchoada essa camisa. É tipo uma camisa assim, como se você fosse lutar no, fosse uma luta de boxe, uma luta de, sei lá, de alguma coisa aí. E você fosse com a camisa toda acolchoada, que é porque você ia preparado para a guerra, que a pessoa podia te dar a pancada, que não ia fazer diferença. Essa camisa é uma camisa que dá vontade de se pular no chão, se você rolar com ela, só para você sentir aqui esse acolchoado te protegendo. Os ombros também, olha, cheio, olha que bacana, todo cheio de acolchoada. Olha, sinceramente, uma das camisas que, se é das mais bem feitas de goleiro, eu não sei quanto, que é uma das que mais protegem o goleiro e a camisa, e não deixou de ser bonita, é esse modelo aqui de 2008. É isso aí, muito obrigado. Obrigado.